Música Quem tem criança em casa, assim como eu, sabe a quantidade de brinquedos que eles têm, não é verdade? Por mais que a gente organize, eles sempre bagunçam tudo na hora de brincar. E está certo, não tem nada mais criativo que uma criança brincando do jeito que ela quiser. Mais uma hora, você vai ter que devolver tudo nos seus devidos lugares. E aí, como é que faz? A primeira coisa a fazer é dividir os brinquedos em três categorias. A primeira cesta são os brinquedos que vão ser organizados. Esses brinquedos a gente vai manter no quarto. A segunda cesta é a cesta de doação, que são os brinquedos que o seu filho não brinca mais. Aqueles brinquedos fora da faixa etária. Mas é importante que você doe os brinquedos em boas condições. Já a terceira cesta são os brinquedos que vão para o concerto. Aqueles brinquedos que estão com defeitinho e que o seu filho adora. É muito importante nessa etapa da separação dos brinquedos, você incluir o seu filho, porque dessa forma você já ensina excelentes hábitos da organização. Agora a brincadeira começa de verdade. É preciso setorizar os brinquedos. Carrinho com carrinho, boneca com boneca, jogo com jogo. Coloque etiquetas identificando o conteúdo de cada caixa. Dessa forma, você e seu filho mantêm a organização do quarto sempre. Eu simplesmente sou apaixonada por essa caixa com divisórias. Elas são muito versáteis e dentro dá para você organizar várias categorias diferentes de miudezas, carrinhos, bonecas e afins. Ah, e se você não quiser investir em cestas, vá até a sua área de serviço, que eu tenho certeza que você vai encontrar um balde dando sopa por lá. E para deixar o seu balde organizador divertido, é só colar bolinhas adesivas, que você encontra fácil em papelarias. Antes de eu seguir com a organização do quarto, eu mudei a disposição da cama, eu deixei no cantinho, que foi o pedido do João, que é o dono do quarto, para poder ter mais espaço para brincar. Para aproveitar o espaço debaixo da cama, eu destinei duas cestas. Uma para os sapatos e outra para livros da escola. Nesse cantinho, a gente fixou nichos de uma altura mais baixa, para ele poder alcançar com mais facilidade, devolver no lugar. E ficou o cantinho da leitura. Para fixar os trabalhinhos escolares e os mais bonitinhos, eu fixei dois preguinhos e uma cordinha. Olha só que graça! Dependendo da faixa etária da criança, é legal fazer um cantinho dos estudos e deixar o mínimo de coisas possíveis na bancada para não juntar bagunça. Olha que legal essa ideia! São duas cestinhas que viraram dois nichos. Super interessante para quando a gente não tem muito espaço. Dá até para fazer na parede. As latas de alimento viraram porta-lápis, ideia baratíssima. E olha que fofo! Sobre um caminhão. Ah, e a gente não pode se esquecer de expor a obra de arte do seu filho. Ah, e a dica de ouro é Incentive seu filho na organização dos brinquedos e pertences diariamente. Te vejo no próximo Organiza Isso! Super beijo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho